Fala galera, bem vindos ao canal CineMotos Pessoal, eu estou aqui com uma chave de regulagem de carburador Nesse vídeo pessoal, eu vou estar mostrando para vocês que é possível fazer uma ferramenta dessa Para regulagem de carburador caseira, beleza? Está fazendo aí, atendendo aí o pedido aí da galera E vamos aí acompanhar o passo a passo Para fazer essa ferramenta pessoal, eu vou usar aqui um pedaço de ferro de uma cadeira Está aí, um pedaço de ferro aí alcado Vou estar usando esse pedaço de ferro Vou usar aí 30 centímetros dele Vou estar usando essa curva de cabo de acelerador Pode ser da CG, da BIS, alguma outra aí Vou estar usando essa curva Vou estar usando um cabo de velocímetro da CG Vou usar essa parte aqui Cabo de velocímetro O cabo de velocímetro você pode curvar ele Mexer aqui que ele gira Beleza? Vou usar aqui uma vareta de freio da CG Vou usar mais um tubo de ferro aqui Esse pedaço de ferro aqui Ele é da parte de cima de guidão De motos grandes, tornados, algumas outras aí Mas você pode achar algum parecido Essa aqui vai ser a parte do cabo Vamos dar início aqui para vocês poderem entender Beleza? Vamos lá Vamos lá. e esse ferro mais grosso aqui né vai ser o cabo cortar aqui oito centímetros dele o cabo de carburador né vamos tirar essa parte aqui e cortar aqui na rosa cortar agora a vareta pessoal a varetinha aqui fazer uma marca nela agora só vamos montar a nossa ferramenta né esse cabo vai ficar aqui dentro vou cortar aqui e fazer uma fenda vou cortar aqui também nessa parte aqui vou deixar pequeno essa fenda que vai entrar aqui eu vou fazer uma solda e na montagem vai ficar dessa forma assim vai ficar a montagem da nossa ferramenta vou soldar essa porca aqui e aqui vai ficar outra porquinha né que vai ser nosso cabo que vai girar e aí 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 agora vou dar uma solda aqui desse outro lado Vou fazer a solda agora no cabo Vou fazer a solda agora no cabo Colocar essa porquinha aqui dentro do cabo, pessoal. Vamos terminar de montar a nossa ferramenta, pessoal. Aí, né. Vamos colocar aqui o cabo. Agora, pessoal, vou colocar uma porquinha aqui para travar, né. Travar aqui para o nosso cabo não ficar folgado. Travar uma na outra. Tá aí, pessoal. Pronta a nossa ferramenta. Agora é só pintar, galera. Depois de pintar daqui, vou estar fazendo a demonstração para vocês aqui. Beleza? Tá aí, pessoal. Pronta a nossa ferramenta, né. Regulagem da entrada de ar do carburador, né. Vou estar fazendo um teste aqui, mostrando para vocês. Beleza? Tá aí a nossa ferramenta caseira. Tá aí, pessoal. Vamos testar agora a nossa ferramentinha. Vou estar usando ela nesse carburadorzinho aqui, ó. Tem motor de partida, é um pouco mais difícil de regular. Beleza? 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 Galera, esse foi o vídeo Espero ter ajudado vocês com mais essa dica Um abraço do Cleo Dei E até o próximo vídeo